Onde está com 92%? Onde está com 92%? Onde está vai a oferta? Onde está com 160 euros? Onde está com 160 euros? Onde está com 160 euros? Onde está com 200 euros? Onde está com 160 euros? É preciso. É a primeira coisa que já me deu. A vida já me disse. Já me assusta o suficiente. Cada fim de mês, a empresa é de segunda-feira. Nós temos tempo a pagar o aeroporto. Isso já. Não dá a adrenalina suficiente. Não dá a injeção da adrenalina. Quando chega na manhã e o faz caçar como não pagou. Fico colocado a adrenalina no quarto. Onde está com a adrenalina. Quando chega, já pode ir ao subir na entra e navio. Está com uma inclina untilna. Gustar e dia. Igor Jesus. Aí agora te basta. Umistsação do alter Quando queira... Itá com molha é um lugar ao mata. Um pouco mais tão amplo. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. No uso del cinturón de seguridad hasta que la señal ominosa del cinturón se apague.